Logo pela manhã, a movimentação era grande no 8º Batalhão de Polícia Militar de Paranavaí. Tudo isso porque o batalhão realizou a 3ª edição da Corrida Solidária, com o objetivo de arrecadar caixas de leite para serem doadas na campanha do Leite Solidário realizada pelo batalhão. E olha que quando eu digo muitas pessoas, foram muitas mesmo. Mais de 300 corredores. Estamos na nossa 3ª edição, lotados, já arrecadamos vários litros de leite. Então, um sucesso para a nossa corrida. E muito bacana receber também a sociedade no batalhão, muita gente não conhece. Então, muito bacana receber o pessoal aqui. Agora, é uma campanha de suma importância também, né? Que ajuda muitas pessoas nessa campanha de arrecadação do leite, né? E essa corrida tem esse intuito, né? De arrecadar esses litros de leite para serem doados e revertidos a entidades aqui, né? Isso. Então, o nosso objetivo é 100% beneficente, né? Arrecadação de leite. A gente não cobra inscrição. Tem apoio das empresas parceiras. Então, o nosso objetivo é 100% beneficente. Arrecadação de leite mesmo para fazer doação. Entre os atletas estava a dona Luzia, que com seus 7.0 anos de idade, como ela mesmo disse, deixou de lado o sedentarismo e também veio participar da corrida. Quantos anos a senhora tem? 7.0 7.0 e nessa vitalidade, viu? Veio participar hoje também. Vou. É importante praticar atividade física, né? É importante correr. É importante. Saúde, né? É importante. E a senhora veio com um grupo aí e o pessoal está animado para correr hoje. Tá. Vem com a minha filha, meu genro. Quer dizer que a filha puxou a senhora e falou, vamos, e a senhora veio. Aham, ali, ó. 100%. É. Preparado ou não? Ah, mais ou menos. Vamos tentar. Vamos indo. E ao suor da sirene, foi dada a largada. Agora, meu querido, é perna para quem te quer. E eu, como sou um bom atleta, claro que não poderia ficar de fora, né? Vai, menino. Mais abaixo, é o herê. Fica, fica. Fica, fica de verdade. Uma garça só sem ter piedade. Uma garça só sem ter piedade. Tem direito. Vamos, vamos. Confesso que não é fácil, não. É difícil. Bora, família! Bora! E ali estou eu, chegando. Cansado, destruído, mas com sentimento de dever cumprido. Estou cansado? Estou cansado. Mas, tem um bordão muito famoso que diz assim, missão dada é missão cumprida. E missão dada é missão cumprida, rapaz. Representamos a band, participamos, concluímos a prova. E é isso. Corrida em alusão à comemoração dos 53 anos do 8º Batalhão de Polícia Militar. Completamos a prova, não ficamos para trás. Deixa eu me recompor agora. Tchau, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho